Fala galera do YouTube, aqui vai no Juntor X, estou começando mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa diferente pra vocês, no qual hoje eu comprei várias coisas pra fazer um negócio diferente, que eu nunca trouxe aqui no canal. Eu comprei umas 4 fitas de 100 metros cada, que eu vou fazer uma pauta pequena em cima da piscina. Gente, é sério, vou lá mostrar pra vocês as fitas que eu comprei, e daqui a pouco eu vou começar as montagens em tela. O que é as fitas que a gente vai utilizar? Cada uma delas tem 100 metros, então ao todo são 400 metros, pra gente fazer isso aqui. A gente tem 400 metros de fita, pra conseguir fazer, atravessar de lá até aqui e fazer uma ponte, pra gente atravessar em pé, sem entrar lá na piscina. A ponte invisível. O que você está achando desse vídeo? Davi, você acha que a gente vai conseguir fazer essa ponte? Não, porque olha o tempo assim. Então, para que eu estiver. Então, nem a piscina aí, que não vai mandar o peso. A gente pega na piscina. É, mas o momento não vai machucar. E aí gente, o que eu estava pensando? Eu vou colocar uma fita aqui. Várias fitas, uma do lado da outra assim. E levar até lá, pra gente conseguir atravessar a piscina aqui. Vamos fazer meio que uma ponte invisível. Se você já está gostando do título desse vídeo, já vai deixando seu like e também se inscreva no canal, pra vocês não verem nenhuma loucura que eu faço aqui, tipo igual essa, fazer uma ponte invisível em cima da minha piscina. Não, parece que é chover, hein? Olha. Vamos ver os dois ali. Vamos lá, gente. Aqui, gente, até agora, já foi duas, ó. Colamos aqui, foi até lá. Agora, acho que vai demorar mais uma hora pra gente acabar tudo isso aqui. E aí, Davi, tá preparado? Sim! Vai ser o primeiro? Sim! Olha ele que dá de olho pra isso, vai dar certo. Não vai, então, vai. 3, 2, 1... Não vai correndo, não. Vai devagar. Vai. Posso? Vai de lado, por favor. Não, não. Como é que eu é curto daí? Tá longe? Vai! Posso? Uhul! Que arma de aloca! Quanta, gente, viu? Eu não gosto, gente. Sim. Uai, é frio! Passa de novo, é muito legal! Não, 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 não. Então, posso até amanhã, não. Será que vai? Será que é agora que você escreveu de quatro anos? Não. Meu Deus! João! Sai! Sai, 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 sai! Sai! Pegando, velho. Você tá desfregando, velho. Que ouvinte, cara. Tá desfregando, velho. Que ouvinte, cara. Eu ia de novo. Gente, não deu certo. Não deu certo, foi muito pesado. Eu devia ter colocado mais fita pra cá, assim. Faz comigo até que foi no meio, ó! Esse gosta de água. Eu acho que eu devia ter pegado silver tape pra ficar melhor. O que é silver tape? Tem um pouco mais forte que essa. E, galera, como é que vocês puderam ver? Eu consegui fazer essa ponte de fita adesiva transparente. Só que o problema foi que eu coloquei pouca fita e eu sou bem pesado pra aguentar ela, né? E por isso eu caí lá dentro da piscina. Eu já tomei banho porque estava bem frio, já jantei até. E, gente, o vídeo foi esse, basicamente. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. E também, gente, não se esqueça de se inscrever no canal pra vocês perderem nada que eu trago aqui. Porque as pessoas que não estão inscritas, não estão recebendo os meus dívidos novos. E, gente, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima também. Porque lá no meu Instagram eu posto muitas coisas que eu estou fazendo na minha rotina, no meu dia a dia, eu posto lá. E foi isso, gente. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. Até mais.